Reziclovo, unindo o Brasil pela notícia, informação, serviço, jornal nacional, Globinho, hoje, painel, amanhã, jornalismo eletrônico, câmeras e repórteres no Brasil inteiro e no exterior, o fato, onde estiver, a notícia o tempo todo. Vem aí mais um campeão de audiência. Amarelo, se tudo fica, fala amarelo. Música Boneca de pano é gente, sabo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Música Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo O Sítio do Pica-Pau Amarelo apresenta João faz de conta Olha, aquele ali não comeu, hein? Aquele ali não comeu Jogou demais, vai dar inveja nos outros Tem que jogar igual pra todo mundo Aponta direito, viu? O outro é que comeu Assim vai ficar uma porção sem comer nada Deixa que eu mostro pra você Música 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 Não vai comer a broa que eu fiz, não, é? Prova, tá quentinha ainda. Tá gostosa? Oba! Hoje tem broa de milho, é? É, carna, carna que vai chegar pra todo mundo, é? Olha, o leite tirado agora. Hum, e essa geleia aqui, o que que é, hein? É de goiaba que eu fiz, tá hoje, tá? E hoje no amor, vai ter uma coisa, você vai ver. O que que é, diz? Calma, calma. Já tá pensando no amor, tu é? Ah, você falou, queria saber, né? O que que você acha que eu gosto desse vídeo? É, não vai dizer que é por causa das minhas comidas que eu faço. Não é só por causa das comidas, não. É por causa de tudo que você faz. Hum, até parece. É sim, tia Anastácia. Você é a melhor cozinheira do mundo. Você é a melhor fazedora de boneca do mundo. Você é a melhor contadora de história do mundo. Não. Epa, peraí. Tem a vovó, né? Narizinho, qual é a melhor contadora de história? A vovó ou a tia Anastácia? Ah, não sei. Esse negócio de contadora de história não tem quem é melhor, não. É. Cada um conta o que sabe, né? É, mas, senãozinho, parece que a vovó secou a onda. Você viu? É. Cuscada da vovó, né? De tudo contar a história, tá parecendo um bagaço de caju. A gente espreme, 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 mas não sai nem o tempo. A gente me mostrou um baguidor. Tchau, tchau, tchau. A quacheza é difícil para o armoço, chef. Tá bom, mulher, tá bom. E você levantou tão disposto e já tá aí nessa moleza de novo, é? É, e tomei o estar de verme fogo. Botei tanto verme, Rita. Mas sabe, ainda tô com uma preguiça dos infernos. Eu acho que essas bichas ainda não saíram. Você tem que dar um jeito nessa botina que tá até uma indecente. Onde você viu? Você ganha uma bota e arranca fora a sola? É que eu não costumo ficar com os dedos presos, Rita. Eita, homem mais semiolo. Nós vamos voltar na vila, morre de falar com o doutor. E aí, então, você vai ter que arranjar uma outra bota. Tá bom, mulher, tá bom. Toma, milhinho, toma, milhinho, toma, que gracinha, toma, ai, ai, ai. Uh, agora é você. Agora vai dar o milhinho na boquinha de cada um. A senhora deu o milhinho na boquinha dos bichinhos? Ué, o que que tem? Ah, que era uma desculpa e mais na boquinha não. Por que não gosta dos bichinhos não? Não é esse o caldo. Eles até que é boa gente, né? Mas, 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 não tem mais nem meio mais. Não viu como é que eu fiz? Mas, a senhora, é a senhora. Isso parece que espera, não foge. Comigo eu vou levar o dia inteiro correndo atrás dele, né? E então, pra não tomar muito tempo, eu jogo assim, ó, de montão, assim. Ai, gastar milho à toa, né? E deixar uma porção sem comer nada. Logo vi, logo vi que você é um preguiçoso desalmado. Vou correndo contar pra dona Benta. Correndo. Tudo. Dona Benta, dona Benta, dona Benta, dona Benta. Que pessoa é? Que pessoa é essa? Que tem a liberdade De abrir a janela e... Veja, dona Benta, temos visita. Ora, ora, é o compadre Zé Bento. Salve, meu amigo, como vai? Assustando muita gente ainda, hein? Estou contente em saber que agora tudo está em paz. Visconde, me faz um favorzinho. Peça a Anastácia pra coar um cafezinho pra visita. Tinha Anastácia, que dedo na Benta? Está lá fora regando as trancas. Enquanto ela rega, 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 tem gente que estraga, estraga, estraga. Ih, bicho, o que é isso, gente? É que ninguém sabe fazer as coisas com as pessoas certas. Já viu o que estão fazendo com os bichos lá fora? Não. Já viu? Não viu? Então vai ver. Vai ver. O livro está lá no cavalo. Eu vou lá buscar. Tem um instantinho só. Olha, não me custa. Compadre, eu peço a uma criança pra apanhar. Vamos chegando. Tenho certeza que a senhora vai gostar. É um livro raríssimo. Então não vou, ainda mais agora que as crianças estão doidas pra ouvir uma história. Imagine isso, meu compadre, que eu ontem comecei a contar uma e não vê que saiu. Parece até que eu sei que. Parece mais um rabicó. Que rabicó? Rabicó com chifre no nariz? Quem sabe que a Anafácia, Dona Venta pediu para coar café. Coar café? Mas vai tomar um café. É que temos visita. E vocês vão ficar trancados aqui com os saudenses? Vão ver a visita, vamos? Mas que visita? Aquele senhor que vem sempre. O que traz livros. Opa! Agora a vovó vai poder contar a história. Olha. A senhora mais desculpa, a senhora mais dá mil. Na boquinha dos bichinhos eu não vou dar não. Mas o que que é isso, minha? Que ideia mais maluca é essa? É que ele pega um punhadão assim, joga tudo pro ar e quer que todo mundo pegue. E tem outro jeito? O que for mais esperto que pegue o mil. Ah! É assim, é? Boa juiz, a senhora me saiu. Quer dizer que o coitadinho do bichinho que não foi esperto vai ficar com fome? Não vai ficar com fome não. Que é por causa disso que eu jogo de montão. Eu jogo de montão pra sobrar pra todo mundo. É, é isso mesmo. Quer ver como é que é? É assim, é com fatura. Com fatura. Vem, 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 fica de barriga vazia. Ah, fatura. E sumir o fofo. Ah, o fofo é. Se tiver mil, ah. Que maravilha. Que beleza. Que ilustrações. Espinach aí, aquele boneco de parte, cada vez que mente, aquele nariz cresce. Ah, lógico que eu conheço. Conhece, mas não conhece esse aqui. Esta é uma edição antiquíssima. A primeira tradução que se fez no Brasil da obra de Carlo Collodi. Collodi? É, que Collodi, quem era Collodi? Collodi era o afimido de um jornalista italiano, Carlo Lorenzini, que viveu no século passado. Um dia ele inventou uma história de Pinóquio. Uma história tão boa que ficou conhecida no mundo inteiro até os dias de hoje. E tanta gente adaptou, mexeu aqui e ali, que o melhor mesmo é nós voltarmos um pouco atrás e ouvir a história exatamente como o autor dela criou. Ou seja, exatamente como está aí neste livro que eu trouxe. Então vai valer pra gente? Claro. Não paga a pena, Rita. Como é que não paga? O boticário não disse pra você voltar pra se tratar? Tratar pra quê? Ou você já pensou se eu fico de outro jeito? O que é que tem? Ô, Nassar. Seu Zé Bento está aí. O Visconde não disse a você pra coar um casetinho pra ele? Ah, e eu lavi o Visconde? Eu estava mais ela tratando de dar um jeito nas conversas da Emílio. Coitado do Zé Carlinho está tão atrapalhado que é capaz de um velho querer ir embora. Ô, Jeca. Isso que você tem é doença. Pode ser, não pode, Jeca. Fala, Jeca. O que é que você sente? O que é que eu sinto? Hum. Ah, eu sinto... É, eu sinto... O que é que eu sinto, mulher? Fala o que você fala pra mim, ué. Aquela canseira. Ah, é. Canseira eu tenho. E dou de cabeça também. Tô de cabeça também. Mas é só. E a pontada, Jeca? Ah, é. Tem uma pontada também. É, vem daqui da espinheira e responde aqui na carcunda, ó. Isso é doença, Jeca? É? Olha, eu não sou médico, não. Sou amuticado. Mas, pelo jeito, você sofre de ansilostomiase. Nossa senhora. É, nos livros. Não resta a menor dúvida. Por mais que se inventem outros instrumentos de comunicação e de informação, a base de tudo está nos livros. E eu que não via livros do circo, hein? Pois não sabe o que perde. Existem novos livros sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis. Até sobre rinocerontes também. Claro, lógico. Aliás, eu acho que se o amigo lêsse um livro sobre rinoceronte, ele ia ficar sabendo de coisas sobre si próprio que nem o senhor mesmo sabia. Ah, que engraçado, né? Engraçado? Engraçado? Engraçado, não. Sério. É muito sério. Livro é uma coisa muito séria. É o maior alimento do espírito. É o maior alimento. Bem, não exatamente é alimento. É o alimento que eu falo não enche a barriga. Mas aumenta os nossos conhecimentos. O amigo não gostaria de aumentar os seus conhecimentos? Bom, gostar eu até que gostaria. Mas agora, o que eu queria mesmo era comer. Ih, falar nisso, ó. A comida parece que está vindo ali. Onde? Ela não fica com medo, irmão. A senhora não acha que o animal sabe se defender sozinho, não? Quem? O Quindim? Coitado, se deixar ele só come capim. Capim e mais nada. Você não foi pago para dar comida para todos os bichos? Da linha. Olha, está aqui, pai. Ancilostomia, o mesmo que amarelão. Entende? Ah, bom. Se é isso que está aí, está bom. Onde já teve um homem como eu, só sofreu um negócio difícil. Amarelão é uma doença que muitos confundem com maleita. Maleita, cesão, febre paluxa ou febre intermitente. Tudo a mesma coisa. Mas você deve ver isso num doutor já que depois se tratar. Eu não estou dizendo, Jeca. O doutor recebe o remédio e você fica bom. Hum, e se eu ficar bom, eu vou ter de trabalhar? Apareça sempre, hein, compadre? Para pilar outro cafezinho. Cafezinho só não. Vem almoçar com a gente. Por que não aproveitar hoje? Hoje não posso. Já tenho um compromisso. E sabe com quem? O senhor já disse. Vai comer, está tudo o tio Barnabé. O compadre anda muito triste e doido por um papo de despedida. Coitado, console o pobre. Siga o pai. Ei, o que é o tio Barnabé? Ô, seu medroso de uma pinga, segura esse palco. Segura você, que eu não sou palhaço de boneca, não. O que foi que houve, Zé Carmelo? Cadê, cadê sua avó? Eu quero falar com ela que se for para trabalhar desse jeito, eu vou pedir minhas contas. Camila, quem é que você tem que se meter com o Zé Carmelo? Tenho, porque ele é muito assustado e gente assustada não se cria nesse sítio. Hã? Assustado? E quem é que é assustado? Você mesmo, ora essa, não tem coragem de dar comida para o Quindim? E também porque é sem jeito e é gastador e porque não sabe dar comida para os bichinhos. De onde já se viu um empregado que não sabe dar comida para ninguém? Oh, para ninguém não, que eu sei de uma pessoa que eu sei muito bem dar de comer. E até que está na hora. E pode-se saber para quem é? Para mim, uai. Está por mim, amigo Jeca. Se medicar-se, irá melhorar de vida. Vai até gostar de trabalhar. Vai cronço. Vai até engordar, é capaz mesmo. É bom dia, boticário. Vai ficar robusto assim que nem aqui o compadre Zé Quinka. Brinca. Pode brincar. Mas agora, quem vai ficar amargo sou eu. Não sei, eu por quê? A bolha do coronel não está boa? Que coronel é, senhor? Então o senhor não sabe para eu sair de lá? Você tem que parar e meter com a vida dos outros, Emília. Você tem que cuidar da sua vida. Eu cuido da minha vida e ainda sobra tempo para cuidar da dos outros. Só isso. Ah, Emília. Você está muito metida, sabia? Está parecendo até aquele tal boneco daquela história que a vovó vai ler hoje à noite. O Pinóquio. Dona Benta vai contar a história, mas ela não perdeu o assunto? Perdeu só um pouquinho. Chegou um livro novo que o seu Zé Bento trouxe. Tio Jucas teve aí? Gente! Gente, vocês vão acreditar. Gente! Gente, imagina só. Tio Bonavé foi embora. Rodoberto da Silva Cunha de Camargo. Ou investe isso? Se investe eu não sei, mas que é o nome lindo é. O dia que eu tiver um filho, eu vou pôr o nome de Rodoberto da Silva Cunha de Camargo. Ou está pensando o que você está perguntando de arreio, né? Estava mesmo. E agora eu não estou mais. E cansei, viu? E olha, se você não trabalhar direito, você não passa nos exames. Exame? Exame de quê? Exame. É exame. Exame de engole espada no meu circuito de cavalinho. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô Obrigado.